E aí, pessoal? Meu nome é Fábio Machado e vamos fazer mais um gameplay de Space Engineers. No episódio de hoje, pessoal, eu, o Diplo Detona, nós vamos entrar na mina abandonada, tá? Com o objetivo de encontrar os data containers. Eu nunca vi uma mina tão bem armada. Vamos embora pro gameplay. E aí, pessoal? Estamos de volta para mais um gameplay de Space Engineers. E antes da gente começar esse gameplay, aquele recadinho que vocês já conhecem, beleza, pessoal? Assista o gameplay até o fim, porque fazendo isso você não só ajuda o canal, mas também diz pra mim, Flávio, quero que você continue fazendo gameplay desta série. Se você gostar do vídeo, deixa o seu like se você não estiver inscrito e inscreva-se, porque ajuda a gente a crescer essa maravilhosa comunidade. Beleza, pessoal? Estamos de volta com o Diplo Detona. O Diplo Detona está rosteando novamente o mapa, tá? Provavelmente eu já descobri o que consertou o jogo, né? O pessoal lá no fórum de suporte da Kim, né? A desenvolvedora, deu umas dicas lá. Eu segui, eu joguei sozinho e funcionou perfeitamente. Vamos ver se funciona. O que é isso que funciona? Tá ouvindo o mundo aqui através de um buraco no voxel. Tá. Então, se funcionar perfeitamente, eu volto a rostear o jogo da forma normal. Bom, no episódio passado nós chegamos nesta mina, tá? E ela é bem grande e a gente vai ter que se dividir um pouco para explorar. Tá, então eu vou tentar entrar aqui nessa área grandona aqui atrás, que eu acho que tem. Tá. Nós temos aqui uma luz. E acho que é uma torre. É uma torre ali. Caramba. Olha que legal, os cilos estão vazios. Ai, ai. Que útil. Os cilos estão vazios. Droga, eu tô acertando tudo menos a torre. Ok, consegui destruir a torre. Massa, será que tem outra? Vamos ver. É só correr no meio do corredor, né? Quando você começa a atirar, você descobriu, né? É que nem ver se o fogo queima, né? Bota a mão, né? Isso. Tem uma solução melhor. Minha grinder aqui para eu pegar a munição dessa torre aqui. A torre estava sem munição. Que chato. Tá, temos aqui um sistema gigante, uma refinaria bem grande. Opa, um pouco de... Aquele bug do inventário só acontece com os PDI. Olha que conveniente, né? Ele desapareceu? É. Eu também achei um PDI aqui. Eu tô achando alguns minérios. Níquel. Silício. Ferro. Pega se for importante. Prata. Patina. Vou deixar o ferro. Rapaz, o negócio tá todo congelado, bicho. Essa skin nova. Sala de controle. Tem um caba morto aqui. Achei que foi metal grid. Muito bom. Tem que fazer alguma coisa restaurada de controle? Não, mas eu vou pegar esses computadores, pelo menos. Nossa, achei uma coisa muito útil aqui. Gelo. Poxa, esse é útil. Eu acho que a gente tem pouco gelo. Opa. Não, não é útil, entendeu? Achei um carro aqui. Tá, agora achei o resultado de verdade. Componente médico é muito bom. Eu também achei dois componentes médicos. É um carro de, aparentemente, um trator de mineração. Talvez a gente tenha que consertar ele aqui. Tá, só tem que consertar algumas coisas aqui. Opcional. Reparar a sala médica da Medical Room. Tá, tem uma mensagem de voz aqui. Deixa eu parar. Conectou um e-off. Edíbio, aperta o aí. Faz o favor. Os terminadores falando, é? Oxi, que Arnold Schwarzenegger falando, é? Eita, começou a tempestade. Meu Deus do céu. Tô seguindo a vida aqui. É, temos duas missões aqui. Uma é localizar a entrada da mina fechada. E outra, reparar, consertar, né? O veículo, né? De escavação. Massa. Que é esse daqui. Se eles deram pra gente, é porque vai precisar. Então, bora lá. É, traga o veículo aqui pra perto da entrada. Até pra iluminar isso aqui, que tá muito escuro. Pessoal, get in gun. Drone, get in. Drone, drone, drone. Liga o drone. Liga o carro. Lá em cima da gente. Dá pra ver nada. Eu só tô vendo o sinal. Tô mirando o sinal. Beleza. O problema, não sei se o lag... Oh, já. Ah, bateu. Ele caiu na cabeça de alguém aí. Tá caindo na minha cabeça. Eu tava dentro da base. Foi o segundo. Leva lá pra entrada ali da garagem pra gente poder consertar. Que dica. Calma que eu não tô vendo nada. Ah, tá. Aqui. Segue o nosso sinal. Opa, tem mais um drone vindo. Mais um drone. A gente esconde aqui embaixo. As gatlings do carro tá ligada? Não. Não. Onde é que eles tão atirando? Então, sai e ligue elas. Ele bateu. Ele bateu. Oh, que drone inteligente. O drone burro. Isso é muito inteligente. Bora. Homem inteiro. Ele tá explodindo já. Tá explodindo já. Lona. Morreu. Já era. Tá. Vamos consertar logo esse trambolho. Tá. Então vocês já consertaram todo o... 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 Eu acho que tá funcionando. É. Tô vendo aqui... Tá. Tá tudo bom já. Tá. Talvez... Você pegar um pouco de vidro pra reforçar... a... a entrada da janela? Deixa eu tentar entrar aqui no... Opa. Consegui. Massa. Ahn... A chave do carro tá onde? Ahn... Vixi. É... Aqui. Dentro do assento aí, vê se tá cheio dele Ok, ó, deixa eu ver aqui Opa Motor a diesel ligada Vai nessa ré aí, vamos lá Mais um drone vindo aí, dois drones vindo São dois, drone, drone, drone Deixa eu entrar de volta aqui Entrar de volta aqui Tá tirando o que essas pestes, pelo amor de Deus Vem da frente Tem dois vindo lá atrás Eles batendo no prédio, Jesus Ai, caiu que nem uma jaca podre Aqui no chão Tem um vindo aqui pela frente Aqui dá pra segurar Gatling drone Ai, eu tô atirando num prédio Ele se escondeu atrás do prédio, é isso mesmo Esse efeito de tempo é muita doideira O drone caiu praticamente intacto Aqui, que massa Tá, eu peguei o que tem que pegar aqui Vamos lá Parte da mineração Bora Tô chegando aí Bora Eu me lembro que Acho que tem um penhasco aí na frente Vai tomar um cuidado pra descer nessa neblina gigantesca Bom, vocês vão sendo guia E nós temos Vamos lá, o acionamento delas Perfeito Vamos lá Então Vem, agora Eu acho que por aqui dá pra ir Mas é, tem entrada ali, né Mina abandonada, sinalzinho amarelinho Cuida Tem um penhasco aí Poxa Esse drone que tá atrás da gente realmente não tá desabilitado Mas enfim Deixa ele aí Ninguém liga Que sinal vermelho, esse é o drone? É, ignora ele Liga a Gatlingan, deixa ela pipocar ele Não dá pra enxergar nada Só acompanha, só acompanha Pera aí, rapaz Que esse carro aqui é Será que a Gatlingan tá ligada Beleza O carro chega até de lado Ai meu Deus Tá bem aí, Flavio? Tô bem, dirigir com o Lego é um problema Chegar de direção balançando aqui Vamos lá Tá, tem uma posição aqui na frente A minha visa que eu tô pra frente, tá? Eu não tô enxergando nada Tá, tô pra frente Oh, oh, oh Eita Quase que eu morro Carimbiado Drill na minha cara, véi Que é isso? Vem, pra que que eu fui avisar que eu tava chegando Se eu fizer a menor diferença? Meu carro não freia muito bem, só isso Tá, deixa eu procurar aqui as luzes A gente só tá chegando esse bagaço de nave aqui Com o bocão caindo Cadê a nave? Ah, aí do lado Caramba, véi Uou, eu não vi Eu não vi mesmo, não Não, não é vasca horrorosa dessa? Tá, tudo bem Eu tô vendo se você ficou muito importante Enquanto isso, a gente tá sendo fuzilado Esse caiu do ladinho do nosso rover Mas tá inteiro ainda Flávio, cuidado na pilotagem Pelo amor de Deus Ah, eu... Você reclama com o freio do caminhão Aperta espaço que é melhor É, dá um drift, tipo Pra frear Pra um cavalo e pau aí Vamos embora Agora eu tô iluminando mais a área Não, o dronezinho ficou rápido com esses thrust aí Começou Oh, oh, oh Oh, o que é isso? Apenhasso? O que é? Uh Tá Caramba, ele subiu uns 10 metros, velho Eu vi Tem um drone de mineração caído aqui Aparece aí O dronezinho é bonitinho Ótimo, Deep Ótimo, hein É, drone vindo Drone vindo Tá, eu vou tirar a Gatling Mas eu tô meio virado aqui Socorro Tá tirando do meu carro Só que a posição que eu virei Dá pra bater Olha ele Que é outro drone vindo atrás da gente também Quero que venha Meu irmão, ele tentou fazer uma curva muito massa aqui A gente começa a virar Mas o rover não consegue me virar comportamento É, toma Vem aqui e dá uma bicuda aqui no carrinho Caiu que nem Eu acho que ele não vai cair Nossa Sério não, Flá Se quiser descapotar aqui o rover Eu tô aceitando, ajuda Ele tá capotado do rover Vem dar uma bicuda aqui Ah, habilidade do Deep, né O que você esperava Ah, meu Deus Eu não tava vendo nada mesmo Peraí, eu vou empurrar ele agora Pra frente, Drill, bora Bora Vai Não vai, velho Ele empurrou o drone Mas não empurrou Empurrou o caminhão Mas não empurrou o roverzinho, velho Eu já tô me inclinando aqui Vai ver se ele inclina Eu cavei embaixo dele Tudo bem planejado Sobre o controle Agora se vira pra sair do buraco aí Não Ele é me Tá, gente, eu te amo que nem vai ver o controle dos giroscopos, vai Tenta usar os giroscopos Você conseguiu Acredito Uma cavadinha aqui saiu Pronto Boa Agora espero que eu não vire o carro passando por aí Vamos lá Eu acho que esse aí já passa Eu não sei se o outro passa Mas esse aqui passa Se bem que tem que abrir ele na frente, né Briga bloqueada Pronto Freio acionado Tá aguardando a liberação da porta Eu olho pra trás Tem um cara que tenta me matar Não tem nada de coisa Aqui dá pra abrir isso aí Pronto 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 Já dá pra ir Tem alguma coisa ainda interessante? Tem um refrigerante Os PGA Só os refrigerantes pra regenerar a vida Tá Vamos lá Vou começar a escavação aqui Estendendo drills Paco do Deus Isso aqui tem giroscópio? Não sei Não sei Não fiz o check-in não Tem que olhar Vamos lá Boa Urano é sempre bom Começar a cavar, tá? Vou tirar essa viga aí Que tá na tua cabeça aí Dá pra não derrubar ela O problema não é nem a diva A viga O problema é manter o carro Na posição Tô vendo aqui o túnel É só seguir a viga que tu Segue só Coloca essas rodas Com força máxima aí É, vou ter que fazer isso mesmo Vamos lá Passamos Beleza, vou pegar o rover Pega o rover Tá, vamos lá Nossa, porém que O carro não aguenta a energia Mas vamos lá Deve estar indo Não tem bateria não? Aqui tá seguro Pode ver Ô, Deep Por que você não tá com o rover? Eu tô com o rover Só que tinha uma pedra ali No meio do canal Vamos lá Temos mais um túnel bloqueado aqui Começar a cavar logo aqui de longe Cuidado aí Se tiver torreta, viu Flávio? Aqui não tem não Deixa eu ir na frente Isso aqui vai ter que encarrar pra baixo, né? Ah, aqui tá seguro ainda Não, pode ir Ah, rapaz Tá doido, Deep? É, tenta ir pra cima, Flávio Pra cima? É, senão você vai passar pelo lugar Tá, abaixa as rodas Bota pra baixo Deixa eu quebrar isso aqui Achei já, achei já Pronto Deixa comigo Beleza Maravilha, perfeito Vamos lá Tô vendo alvos no meu carro Tá, eu vou começar a andar, Deep Tu vem atrás, tá? Vamos lá Beleza, beleza, beleza Espera aí que fiquei preso Isso aí Meu Deus do céu Não, pera aí Só um segundo, tá? Deixa eu chegar aí O que é que a gente vai fazer? É, a gente avança com tudo E as Gatlinguns fazem o trabalho Entendeu? Perfeito, né? Beleza É, as Gatlinguns fazem o trabalho Tá Tá, vamos lá Abre o caminho pra gente passar Eu acho Eu acho que eu acabei de fazer isso Tá, vamos lá Bora, Deep Vem atrás Ai, se você conseguir Tô levando tiro Mas vamos embora Vamos embora Esse carro é pra isso Bora Bora, isso Tô indo Tá na primeira Enquanto eu levo o tiro Você se destrói Bora Eita, eita, eita Nossa, ainda bem que eu peguei O Mask Kit Quase morri Tô levando mais tiro Tô levando mais tiro Tá, eu destruí a torreta ali Mas eu acho que vai ter mais, hein Cuidado Deep, o que você tá fazendo, Deep? Não sei Tá empurrando o carro, homem Tem um drone aqui, gente Ó, a torre aqui Tá atirando no meu carro Vou tentar me esconder aqui atrás Consegui me esconder com sucesso, eu acho O drone tava mirando pra vocês Quase que ele destrói vocês Bora, cheguem aqui vocês, rapaz Tô levando tiro Calma, rapaz Tá, o motorista ruim da Gout Esse Deep Tá, tô vendo ali, é, Clay E olha que ele tá sem lag, viu Ó, eu tô consertando minhas drills Foi o que levou mais tiro Só precisar de um pouquinho mais de steel plate Quem tá atirando onde? É o drone aí O rover atirando A caminhonilha Eu tô longe, eu tô longe Eita Eu tô vendo que sai explosão, meu irmão Opa Tem, 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 tem a missão nesse drone aqui, véi Drones em torno, não sentem a missão Ah, esse aqui é um caminho de carga Ah, tem um caminho de carga Ah, tem um caminho de carga aqui A gente vai levar ele? Vamos levar, melhor Deixa eu ir com ele, então Deixa de Ai, tu chegou com o lado? Eu continuo indo do jeito que a gente tava E o Flávio vai no caminho melhor E o minerador? E o minerador? Não preciso mais, não Não, mas eu não Não tem mais senhor obstruído Vamos deixar ele ali nessa garagem Só pra ele não ficar atrapalhando Tá, deixa eu, deixa eu colocar o reator que eu teria desse drone aqui nesse caminhão novo Pelo menos eu vou ter uma carga extra de energia se esse aqui falhar também Bota aqui Esse caminhão tem mais controle que aquele outro Traz pra cá Aí a gente fica aqui Tem uma safe zone ali na Tô vendo Ok, paramos Tá, vou desligar o carro Aqui tem outro airlock Aqui tem Parece Parece empilhadeira, é É uma empilhadeira Eita Um buracão, olha aqui Elevador, né? Meu irmão, isso aqui é um buraco Todo carro com Com pistão, essas coisas, tudo cagado Tá, isso aqui é empilhadeira Bem legalzinha Vamos ver aqui Sobe Ah, trava Então a gente tem um caminhão E tem uma empilhadeira Eu acho que eu sei pra que a gente vai usar isso Tá, aqui nós temos a trava da Das landing gear Só pra levantar Massa Legal essa empilhadeira Bacana Vamos deixar ela aqui Provavelmente vai ter que levar ela também, né? Vamos ver isso aqui Opa Onde? Ah, passei direto Passei corrido 15 de vida, mano Pera aí Morri Faleci Tô vendo a torre, tô vendo a torre Eu acho que eu dei dano Tô Tô Ah, destruí ela Pronto Pode vir Esses caras provavelmente foram mortos por ela Inclusive o Deep Ah, tô ali na frente Tá Eu consigo bloquear a visão de uma Ok Bloqueei Vou tentar destruir essa daqui E aqui atirando comigo Massa Uma já foi Deixa eu ver Lá de trás agora Opa Cuidado Levou o tiro, né? Sim Tá Laboratório de pesquisa? Acho que é, né? Vamos ver aqui Aham Ó, o fantasma chegou Mensagem central Ouvi a mensagem Investigar o lockdown Ok Então vamos lá A mulher tava reclamando do Da Ross Pra variar Vim chegar aqui pra perto da porta Tá Dentro da safe zone Não vai dar pra fazer nada Tem que ver como é que chega por fora, né? Não, é por aí mesmo Tem que abrir a porta É por aí Por dentro Ó, aqui não tá dentro da safe zone Consegui grindar Aê Boa Conseguiu entrar? Entramos aqui Tenta abrir a porta aqui Deixa eu ver como é que cheguei primeiro Calma Tá, aqui 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 é o painel pra Mexer aquela garra ali na É Pra mexer essa garra Pra pegar o data contender Beleza Ah Agora desce Vai ter que trazer um caminhão aqui, né? Pera aí Vou pegar o É, pilhadeira Vou pegar, pera aí Massa A garra tá descendo Trava, trava agora Travando Levanta Calma, calma Subindo Agora puxa Maravilha Trazendo pra cá O negócio tá bem estável Olha só Tá, esse é um, né? A gente precisa de quatro, né? E eu achava que fosse um arquivo Que fosse um PDA Não É uma coisa gigante Tá Então deixa eu baixar ele aqui E soltar, não é isso? Isso Desce Pera aí Detona, não é melhor Segurar logo Menos que ele solte Vai segurar? Não Pronto, pode soltar Soltando o lock Soltei Subindo Eita, pera aí Pera aí Você começou a subir Sem eu tirar a garra Pera aí Ué Foi, você não esperou Tirar a landing gear Pronto Segura essa empilhadeira Eita Esse negócio pesa Contra peso Contra peso Mandando lembrança Só tá uma landing gear Travada Por isso Esse negócio pesa Meu lucro Tira o drone daqui O nosso rover Deixa eu pegar o caminhão Tá, tem um lugar ali Que dá pra dar uma meia volta É Deixa ele na meia volta Que eu vou Ligar aqui Segura aí Detona Tô indo Tem um buraco aqui Calma aí Pera aí Fica aí Fica aí Que eu vou dar uma ré Fica aí Eu sei Eu tô funcionando Vamos lá Preparando É Dei uma ré lá na sala Que eu vou precisar do espaço agora Vamos lá Maravilha 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 Oh, oh, oh Pronto É É um buracão É Por isso que eu flutei mais pra trás Vamos lá Sobe essa Essa guia aí agora Massa Tá na altura máxima já? Não Agora eu gostei Vamos lá Pra frente Detona Vamos embora Deixa eu voltar um pouquinho Quando você encostar Me avisa que eu ativa a landing gear ali Segura É, tá O Deep entrou no carro Porque tem uma landing gear ali no meio do caminhão Ok Desce agora Bom Tô tentando chegar no carro Não trava agora não Tá Notam Ok Detona solta Deep trava Ah Deixa eu ver se dá pra chegar mais pra frente Pronto Deep travou Detona soltou Ok Temos um container Faltam três A gente tem que levar isso A gente tem que levar isso aqui pra cima Isso Esse trambolho Tá Então a gente vai ter que fazer todo o caminho de volta Até a saída da mina E prova Deixa eu chamar o elevador aqui Mas a gente já vai descer com o carro? Deve ter outro buraco lá Pro ar É Porque eu não consigo imaginar a gente saindo com esse caminhão É Tá Imagina passar pra aquele Aquele túnel Aquele buraco de túnel Tá Então vamos seguir em frente com ele Vamos descer né O elevador é grande Vai caber os dois carros Tá Deixa eu entrar no carro de carga Espero que esse elevador seja bem estável Vamos lá Vou deixar a empilhadeira aqui mesmo Droga Entrei no assento errado Por favor Seja estável esse elevador Tá Nossa Eu vi daqui A sacudida Deixa eu balanço Não vai mudar não Deixa eu É Volta Dá uma rezinha aí Deixa eu Primeira roda pra fora Deixa eu estabilizar um pouquinho aqui Pera aí Eu estou entrando tá Segura aí Meu pai do céu Ok Ok Calma Pera aí Deixa eu ver se eu consigo ir mais pra trás um pouco Acho que aqui já deu o limite né Vem pra trás um pouquinho Deep Volta Deep Vai mais Pode vir mais Pode encostar no carro Encontra no caminhão Pô estamos descendo já Minha nossa senhora Beleza Tá bom Ai 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 Mas bem pessoal Vamos encerrar esse QMP por aqui Próximo episódio a gente vai continuar explorando essa caverna Tá bem bacana isso aqui Tá bem doido Esse cenário é muito bacana É muito Cheio de coisas legais que dá pra fazer no Space Rangers Tá Mas eu espero que vocês tenham gostado Valeu pessoal E até a próxima Tchau 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 Tchau